A paz do Senhor. Na Bíblia fala em livros de Miquéias, capítulo 1, que Miquéias foi escolhido para profetizar lá em Judá e o povo de Israel. Porque através do pecado das autoridades de alta classe, o povo estava perecendo. Por causa da idolatria, por causa das corrupções, por causa do pecado dos carnais. Então o Senhor falou para Miquéias ir até lá e ainda passou também pelo Samaria, também fazendo a vontade do Senhor. E Miquéias profetizou para aquele povo se render ao Senhor, porque viria a ruína, a destruição sobre aquele lugar. E muitas vezes passam profetas de Deus que vai no templo, ou vai em alguma cidade, algum país, profetizar, porque o povo hoje está na idolatria, adorando imagens, adorando deuses estranhos, o qual o Senhor fala que só Ele é o próprio Deus. Para vir ao Pai tem que passar por Jesus primeiro. Eles são, o Pai e o Filho são um só, o Espírito Santo de Deus. Então você tem que dobrar o joelho para Deus, se arrepender dos pecados para Deus e buscar verdadeiramente a Deus. Porque você não pode viver na idolatria, porque adorando deuses de Baal, e a ruína de Israel, daquele povo de Samaria, de Judá, foi feita pelas mãos e a vontade do Senhor. Porque quando Deus decreta uma ordem, Ele fala, Ele não mente, Ele alerta, avisa antes, mas o povo tem que se dobrar. Ainda está acontecendo nos dias de hoje, muitas pessoas não se dobram a Deus por causa do pecado, por causa da idolatria, e fica na obediência, na rebeldia, como casa rebelde. E o Senhor fala que naquele grande dia virá destruição, como o povo do passado pecava na idolatria, hoje ainda continua no pecado, por causa das adorações aos outros deuses, Deus do mamão, do dinheiro, da riqueza, que traz as vaidades, a luxúria. Então as pessoas são aprisionadas a esses deuses malignos das trevas, e ali através deles os pecados são revelados, através da tua natureza carnal, da concupiscência da carne. Aí você continua aprisionado, e naquele grande dia, ou antes daquele grande dia, a mão do Senhor vem sobre ti, para que possas fazer a justiça, porque Deus, Ele é amor, Ele é fogo consumidor. Ele não gosta que as pessoas sejam rebeldes, porque são filhos dEle. Quem gosta de um filho rebelde? Um filho que não obedece pai e mãe? Assim, ó Senhor, nós somos filha do Rei, de Deus. Quando a gente desobedece, porque Ele nos escolheu para a salvação, e a rebeldia leva a gente para o inferno. Quem vai ser teu pai é o diabo, não vai ser Deus. Então, por amor a ti, Ele cria situações para te tirar do lago do inferno, onde vai ter fogo ardente, onde vai ter sofrimento, e ninguém vai poder tirar você de lá. Então, por isso que Deus, Ele vem sobre a terra, despertando o povo, para que seja uma terra santificada, um povo santificado, lavado e remido pelo poder e sangue de Jesus. Então, se você estiver no pecado, nas trevas, larga agora, pede perdão a Deus, confessa a Deus seu pecado, e vai se posicionar com Deus, fazer a vontade do Senhor, para de ser casa rebelde, adore só o Senhor, a única coisa que Ele pede de você, a sua adoração, a sua fidelidade, o teu servir ao reino de Deus, para que naquele grande dia, Ele possa te levar para os céus, para onde não tem dor, nem sofrimento, e Deus está lá para te acolher, o sobrenatural, a casa que Ele escolheu para você, a verdadeira moradia eterna. Então, busca o Senhor verdadeiramente, faça a vontade dEle. Senhor meu Deus no Pai, toma Ele, toma ela em tuas mãos, Senhor, dá força, tira o desânimo, quebra as correntes, cadeado, tira, do ciclo maligno, dos vícios, das drogas, das potestades, do inferno, das correntes, das prisões, das outras deuses, seja liberto, você, em nome de Jesus, passa a tua espada de ouro, a tua espada verde, cortando todas as maldições hereditárias, todas as correntes, todo pacto maligno, em nome de Jesus, seja liberto você, ou aleluia, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus tenha poder de passar do alto da cabeça a planta dos pés, te libertando de todo o mal, em nome de Jesus, amém.